E aí Cuidado com o bot, cuidado com o bot, corre com o bot Aí tem mais uns chegando Aaaaaah, Fandango frio Que saco Pior que o bot era amigo deles, eu matei eles Acho que o bot morreu, sei lá É amigo, amanhã começa os jogos Amanhã começa a loucura Começa a loucura amanhã Dois dias depois Overwatch Semana seguinte Tienção Man Playstation Provavelmente com o Fifa Five Family, Playtime Nossa, coisa demais Ah, senhor E eu tô num hype com o Naruto Tô querendo assistir Naruto Peguei uma parte boa do Naruto Poxa, cara Tá numa época boa Tá numa época boa Esse que é o problema Tá numa época boa Irmão, tem um apocalipse chegando aí 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 Por exemplo a Inglês Quando eu conheci a Inglês Irmão, foi só a Inglês E tipo, o que que a gente tinha no mês antes No mês antes, mano Tinha a Castlevania Eu lembro muito bem do mês antes da Inglês O mês antes da Inglês, cara O mês antes da Inglês foi Castlevania Resident Evil Boku no Hiro E... E sei lá, mano Um trabalho Tinha acabado de conseguir o trabalho Falando da Inglês é o capeta ali, ó Aí, velho E do lado Apareceu a skin dela Foi só falar que apareceu ali, mano Aí, meu irmão O que mais? Teve... Teve isso daí, né? O mês antes da Inglês foi ótimo, Felipe Foi ótimo Meu irmão Esse mês, Felipe É igual a gente falou Olha só O mês da Inglês foi só aquilo Esse mês, ó Placa de vídeo PC novo É... Plague Tale É... Call of Duty Resident Evil God of War Controle É... Que que faltou? Copa Meu irmão O que que tá vindo aí, Felipe? O que que tá vindo, meu amigo? Tem até medo, velho Tem até medo, velho Tem até medo, né? Apocalipse, hein? Só pode ser apocalipse, moleque Não é possível Não é possível Não é possível Ah, meu Deus do céu Não sendo com a minha família Nem com a sua Tá ótimo Exato, moleque Eu não sei não, moleque Pandemia 2.0? Pandemia 2.0 Pandemia 2.0 Pandemia é... Qual que é o nome? Tchau 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 Tchau